Olá, meus amigos. Eu sou Maria José, esteticista, terapeuta e da área de saúde. O objetivo desse canal é ajudar você a conhecer as plantas e suas funções medicinais. Vem comigo! Hoje eu vou falar dessa planta linda, maravilhosa, que é a Eva Baleira. É conhecida também como Maria Preta. Seu nome científico é Códia Webernacea. Vou falar mais um pouco sobre ela. Então, quando você põe ela, estrega na mão, vai ver que ela tem um cheiro forte, bem forte. Se você não quiser fazer o chá, pode colocar, põe ela para secar na sombra, quando ela estiver seca. Estrega, faz o pozinho dela e guarda. Toda vez vai fazer comida, põe na carne, põe no feijão. Então, ela vai te ajudar muito. Então, agora eu vou falar sobre uma outra planta que tem um nome quase igual, que é Maria Pretinha. Não confunde Maria Preta com Maria Pretinha. Então, agora eu vou falar sobre os benefícios dessa planta. Ela é antiframatória, cicatrizante, protetora da morcose do estômago, evitando que dá uso ou gastrite. Ela protege o fígado, ela é boa com fibromialgia, infecção intestinal, artrite e artrose, artrite reumática. Ela é protetora da cartilagem. Ela também tem ação como se fosse misulida ou dicofenato. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos ou outras pessoas também. A todos vocês, um grande abraço e fique com Deus. orsch, mim algumas natricões de nós, um grande abraço e fique com Deus.